O dia 7 de setembro é um registro marcante no coração do povo brasileiro. O dia que nos lembra a todos, a cada ano, a construção de um país que busca as soluções para seus desafios. Com independência, perseverança, otimismo e principalmente soberania. Comemoramos uma vez por ano, mas a independência do Brasil é construída todos os dias. Na ação de cada brasileiro, em sua casa, no trabalho e em sua comunidade. Não é pouco o trabalho que todos nós realizamos, no dia a dia, para transformar os nossos recursos naturais em riqueza. Com os olhos voltados para o futuro. Para a construção do bem comum em benefício de todos. É o nosso Brasil, independente, que trabalha para garantir o conforto da energia. Que movimenta a roda da economia, ilumina as cidades e toda a infraestrutura em geral. Que o Cruzeiro do Sul brilhe sempre, cada vez mais forte, sobre todos os filhos desta terra. Viva o povo brasileiro!